Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta aí para o dia de hoje, né? Dia 17, dia do macaco, dia do porco e também o dia do cachorrão, né? Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Luan, aí da banca estrela da sorte. Então vamos lá, 8465. Aqui ó, 8465 do macaco, 6571 do porco, ó, 6571 do porco e cachorrão aí ó, 9820, 9820 aí. Falou do cachorro, ó, esse cachorrão ainda tá bom aí. Agora vamos aí às centenas para hoje, né? Tá aí ó, vou ficar de olho aí nessa viradinha de ontem aí, ó, virou aí duas vezes, né? Hoje eu tô com vontade de jogar essa centena aqui virada nas seis pedras, nas seis viradinhas dela, tipo 802, 820, 280, 208, 028, 082. E aí duas vezes, acho que esse porcão também tá com a 369. E tá aí ó, duas duplas só que eu vou jogar hoje. Vou jogar o macaco e o porco, tigre e macaco. E como esse cachorro aí tá latindo muito, eu acho que eu vou pôr também um macaco e cachorro aqui. É dupla do dia, né? E na cruzeta, aquele esqueminha ó, macaco, peru e cachorro. Ontem nós demos sorte em dois termos, né? Elefante, camelo e touro. Camelo, cachorro e peru. E a centena naquele esquema, né? 1590, 095, 572, 275, 670, 076, 672, 276, 612, 216, 412, 214, 618, 816, 438, 834. 317, 179, 465, 820. Tem que ser só essas. Esse vião aqui, outro aqui, outro aqui. A não ser que você esteja com palpite na cobra, por exemplo, com a 035. Beleza? Forte abraço. Boa!